Com a palavra o vereador Celso. Senhor Presidente, caros colegas vereadores, assistente, internauta, imprensa, boa noite. Senhor Presidente, hoje eu tinha decidido não fazer uso da palavra, mas ouvi a fala atenta do vereador Nivaldo Marques, vereador Jaime, fiz questão de vir à tribuna. Senhor Presidente, eu vejo que tem pessoas que realmente estão atrapalhando a administração. E muito. Tinha decidido não falar, porque eu ia esperar mais uma semana, mas não tem como esperar mais, não adianta você ficar aguardando uma coisa que está te fazendo mal. Vereador Nivaldo, eu discordo de uma coisa que você falou aqui, que está na hora de sair. Não, aquilo lá não devia ter entrado. Aquilo lá nunca deveria ter aparecido no nosso município, nem a passeio. Conversamos com o prefeito. Presidente, o senhor me desculpa, mas nós se reunimos sete vereadores aqui, da oposição, da situação, não falamos com o vereador Eder e o vereador Cleito, por ser da oposição, mas nós queria que ficasse entre nós. E levamos ao prefeito algumas reivindicações e o que vem acontecendo. Eu, pessoalmente, já tinha ido, eu sozinho, falar com o prefeito. Essa mulher, que hoje está na procuradoria do município, eu vejo o vereador Nivaldo, que ela é mais lisa do que uma piramboia. Se colocar dois dedos de água num balde, nunca mais você pega ela. Se os senhores secretários assinar tudo o que ela mandar, estavam todos na cadeia. Porque ela não veio para fazer o bem. Isso aí eu levei para o prefeito. E tenho certeza que ele vai atender. Porque eu ainda acredito na administração do prefeito Akira. Eu sei que ele é uma pessoa do bem, e ele não está envolvido com essas coisas. Ele não está compactando o que ela vem fazendo. Então, senhor presidente, eu vejo uma certa maldade. Não tem ninguém contente. E a prefeitura está cheia de pessoas boas. Pessoas que querem ajudar a administração. Nós pegamos sete vereadores aqui e fomos lá falar com o prefeito. Porque nós pensamos no bem da população de Bataguaçu. Nós queremos o bem para o Bataguaçu. Nós somos filhos de Bataguaçu. Então, é a cidade que a gente ama. Aí traz uma pessoa que não tem compromisso nenhum, não tem moral, não tem nada. Vou falar aberta, não tem vergonha na cara de estar fazendo o que está fazendo. E falar que é uma doutora. Isso é doutora de porta de cadeia. Incompetente, mentirosa. É isso que ela é. Quando meu filho foi convidado para ser secretário de obras, eu falei, prefeito, ele vem para somar, para ajudar a administração. Já colocamos o cargo dele à disposição. Porque trabalhar com ela não dá. Viu o secretário de administração, Rafael, não tem coragem de assinar o que ela manda. Aí nós vemos aquela mulher perseguindo todo mundo. O Zelão, uma pessoa do bem. Quanto secretário saiu por causa dessa mulher? TIECO. Quem já viu falar alguma coisa do caráter dessa mulher? É uma mulher, tem uma índole. É gente boa. Honesta. Saiu por causa da Nadir. Aguinaldo. Outra pessoa honesta. Nunca ninguém ouviu falar nada dele. Saiu por causa dela. Renato do Banco do Brasil. Saiu por causa dela. E assim vai sair todo mundo. Então, nós, prefeito, queremos ajudar a administração. E tenho certeza que nós estamos preocupados. Senhor presidente, quando eu falei os sete vereadores, por quê? Tem pessoas nessa casa, que infelizmente, infelizmente não pensam no bem da população. Ele leva a conversa. Se ele perceber uma conversa, ele leva para o prefeito que está querendo caçar ele. Ele leva para a Nadir, fala que está armando contra ela. Você sabe a truco do quê? É de cargos. Infelizmente, isso acontece nessa casa. Vereador muito barato, que se vende por pouca coisa. E quero que resolva essa situação. Porque senão, a próxima vez, eu vou dar nome aqui nessa tribuna. Muito obrigado. E aí Obrigado.